E tu ficou em casa, Murilo, junto com o Marcelo? Eu queria ficar em casa brincando com o meu amigo. Com o teu amigo Marcelo? Sim. Quando aparece a placa pare, a gente tem que parar. Ou eu não tenho que se fazer a vermelha. É. Oi, meninos. Oi. É só pra você jogar algum... É assim, tipo assim, ó. A gente tem que jogar o dado. Joga o dado. De novo. Não pode entrar de novo. Vai. Tem que ir a um. Tu é o carrinho verde? Sim. E eu sou azul. Agora é a minha vez. Tá. Três. Deu três? Um, dois, três. E aonde que vocês têm que chegar, Murilo? A gente tem que chegar aqui. Mas o Marcelo tá dodói, né? Conta o que o Marcelo tem. Conta o que o Marcelo tem. Ele tá com dodói. O que o Marcelo tem? Febre. Ele tá febre? Ele teve febre? Eu tô tendo dor em algum lugar. Tu tem dor em algum lugar, Marcelo? Hoje não. Hoje não, né, Marcelo? Antes tu tinha onde dor? Não come o dedinho, filho. Aham. Hoje eu tô em casa com essas duas fofurinhas. O papai saiu com o Matheus e a Mônica. Eles estão no pátio brincando. Mas o Marcelo tá doente. Então o Murilo quis ficar em casa com ele, ajudando, né? Tá doentinho, Marcelinho? É, mãe! É! Marcelo deu um susto na gente esses dias aí. Ele não vai pra aula desde quarta-feira. Hoje é domingo. Ele teve febre direto vários dias. E tá em casa desde quarta-feira. Ele ficou... Passava o efeito do remédio. Já voltava febre. Febre bem alta. E ele recente eu tomado antibiótico. Porque ele teve uma otite. Então a gente tava bem preocupado. É dor de garganta. Então agora ele teve que tomar um outro tipo de antibiótico. Mas já tá melhorando. E já tá um pouquinho... Ainda tá bem trancado, assim. Dá pra ouvir quando ele fala. Mas agora ele já tá sem febre. Já tá conseguindo dormir melhor à noite. Sim. Ele só não para de roer esse dedinho, né? Sim. No dia 11 de outubro, os trigêmeos e a Mônica fizeram uma consulta de rotina com a pediatra. Porque a Mônica tinha feito sete anos em agosto. E os meninos fizeram agora no início de outubro. Então a gente levou pra fazer uma rotina... Uma consulta de rotina com a pediatra. E agora eu vou mostrar, então, o que aconteceu nesse dia da consulta. A gente veio fazer a consulta com a pediatra. A consulta do aniversário deles pra ver se tá tudo bem hoje. Brinquedo de palhaço. Brinquedo de palhaço. Oi, Matheusinho. Ai, que lindo. Tu tá brincando em cima. Qual? Como é que é o nome desse bichinho aí? Não sei. Também não sei. A Mônica vai ser a primeira da consulta, que também é a consulta do aniversário dela, que ela tá fazendo meio atrasadinha. Ela fez aniversário em agosto. 7 anos, né, filhinha? Olha que lindo que você tá pesando 16 quilos. E quanto de altura? 1,13 e meio. 1,13 e meio. Que amor, Matheusinho. Agora é a vez do Marcelo pesar, né? 15 quilos. 15. Isso, bem assim, bem lindo. Paradinho, bem lindo. É, ele 1,04 e meio. Não? Não? Vamos ver, ó. E continua mais poçante. Olha só! 17. É, quase 2 quilos a mais que o mano. É. Bom, depois dessa consulta com a pediatra, ela achou que eles tinham crescido pouco da idade ali da consulta dos 4 anos para os 5 anos. Então, ela pediu alguns exames pra ver se tava acontecendo alguma coisa. A Mônica, não. Tudo tranquilo. Mas como os meninos cresceram somente 2 centímetros dos 4 anos pros 5 anos e ganharam no máximo 1 quilo cada um, a doutora achou que a gente devia fazer alguns exames pra descartar alguns problemas que pudesse ter. Aí, então, eu levei os meninos fazer exame de sangue. Os meninos estão esperando aqui pra gente fazer um exame de sangue hoje. Dia difícil. O Matheusinho foi levado agora lá pra fazer o exame de sangue. Não tá chorando, não tô ouvindo gritinhos de choro aqui, mas dá uma peninha. A doutora pediu esses exames porque eles estão com o peso um pouquinho fora, estão com a altura um pouquinho abaixo, até a da Mônica com a mesma idade. Então, a gente vai investigar algumas coisas. O Murilo e o Marcelo estão esperando chegar a vez deles pra fazer o exame de sangue. Bom, resumindo assim, muito resumidamente, foi bem complicado tirar sangue lá. As crianças ficaram muito chorosas. Foi bem difícil porque a veinha era fininha, eles ficaram nervosos, choraram. A gente não conseguiu tirar sangue pra todos. Tu trocou pela Ladybug, amor? Então, agora a gente tá na loja de brinquedos que a gente tinha prometido pra eles que podiam escolher um brinquedo, não muito caro, né? Caso eles tirassem sangue. Aí, agora a gente tá aqui. Só que, infelizmente, a gente não conseguiu tirar sangue dos três, pra todos os exames que precisava. A gente ficou de voltar, mas eu vou dar uma conversada com a pediatra, ver se dá pra gente ficar só com aqueles que deu certo. E vou contando pra vocês. Peppa, deixa eu ver o que tu escolheu, Murilo. Murilo escolheu a família da Peppa, então? O Marcelo escolheu a Ladybug? Eu vou escolher o meu favorito. Qual? O meu favorito, Bob Esponja. É? Tu vai escolher um Bob Esponja pra ti? E tem mais três que vão escolher. Então tem três que vão escolher. Então nós três, mamãe, então eu quero falar uma coisa aí. Mamãe, então nós três que vamos escolher o brinquedo do desenho. Acho que é mais bom. É? Vocês gostaram de fazer exame de sangue? Não. É ruim, né? Sim. Mas ganharam um presentinho, pelo menos, né? Então agora que saiu o resultado dos exames que a gente conseguiu fazer, né? A gente viu então que na verdade tá tudo bem, não tem nada fora da normalidade. Só o Marcelo que tá com um pouquinho de deficiência da vitamina D, então provavelmente ele vai tomar um suplementozinho aí de vitamina D. E no mais, tá tudo tranquilo. Eu e meu marido já somos baixinhos, né? Então provavelmente o crescimento deles deu uma estacionada até devido a isso. Mas a gente vai continuar acompanhando pra ver então como é que eles se desenvolvem nos próximos meses. A gente tem uma outra consulta marcada com uma ortopedista, porque a pediatra achou que eles estão com o pé um pouquinho chato, assim. O pezinho tá... O pezinho não tá no formato ideal que deveria tá agora com a cidade. Tu não quer ir pra aula? Tu não quer ir pra aula amanhã? Eu quero ir pra aula amanhã. Se tu não tiver bom amanhã, tu não vai na aula, tá? O Marcelo não tá mais com febre, mas ele tá dizendo que não quer ir pra aula amanhã. Amanhã é segunda-feira, o Marcelo vai voltar pra escola depois de ter faltado dois dias de aula, quinta e a sexta. E vamos ver como é que ele vai melhorando então dessa dor de garganta, que provavelmente foi um resquício ainda daquela otite que ele teve 15 dias atrás. E o Murilinho quis ficar com o Mano em casa? Hein, Murilo? O Murilinho quis ficar em casa cuidando do Maninho dele, né? O Murilinho quis cuidar do Mano, a Mônica e o Marcelo... Opa, enganei. A Mônica e o Matheus estão lá no pátio com o papai brincando, e o Marcelo e o Murilo estão em casa descansando aqui com a mamãe, né? Vamos fazer um lanchinho? Sim, sim, sim. Agora a gente vai fazer um lanchinho do biscoitinho de amendoim, que a mamãe fez, e vamos tomar também uma aguinha, né, Murilo? O Murilo tá com sede. Eu também tô com sede. Então vamos lá que a mãe vai pegar. Vamos dar um tchau? Eu tô muito grande. Tchau! Tchau! Até mais! Marcelo! Tchau! 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 Tchau.